Eu me lembro aquele dia que você apareceu Com um sorriso muito triste e o olhar de quem sofreu Eu lhe dei o meu carinho, fiz você muito feliz E agora você, você diz não me querer Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você querer por todos contra mim O que passa em nossa...